Vem com Teu Poder Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Vem sobre mim Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Vem sobre mim Vem me abraçar Vem me tocar Transborda-me Enche-me Santo Espírito Vem me abraçar Vem me tocar Papai Transborda-me Enche-me Santo Espírito Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Vem sobre mim Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me tocar Transborda-me Transborda-me Enche-me Enche-me Santo Espírito Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem, vem Vem, vem Vem, Espírito Santo 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 Espírito Vem me curar Me libertar Transborda, meu Senhor Transborda-me Enche-me Santo Espírito Vem me curar Vem me curar Vem me curar, Senhor Me libertar Transborda-me Transborda-me Enche-me Santo Espírito Enche-me 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 Amém, Senhor, o amor, Espírito Deus